E aí galera, estou aqui mais uma vez no leilão aqui na Crestina, compra a sesta Desculpa demora aí pra trazer mais vídeos, mas toda semana eu vou trazendo vídeo pra vocês aí Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos aí E acompanha o vídeo aí galera, sempre eu vou trazendo vídeo pra vocês Sábado novamente eu estarei aqui de novo Fica ligado aí no vídeo aí tá galera E aí galera, olha aí Tem muitas motos aí Muitas motos mesmo aí Fica ligado aí no vídeo pra vocês acompanharem aí E aqui, estão fazendo aqui, é cinquentinha aqui, essa área aqui Tudo cinquentinha, eu vou filmar também Acompanha o vídeo aí tá E se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, o canal crescer, pra fortalecer Beleza galera? Valeu Galera, mais um vídeo aí, estou aqui no leilão Vou mostrar, mostro pra vocês aqui, moto recuperável Acompanha o vídeo aí Olha aí galera, cento e cinquenta aí Recuperável Tchau E aí, quatro cento Nessa outra aí 4,8 cento galera aí, é recuperável R$ 185 aqui R$ 2,5 R$ 3,5 R$ 3,5 R$ 150 R$ 150 R$ 150 R$ 155 R$ 185 aqui R$ 4,200 R$ 125 R$ 5,000 R$ 1,5 R$ 3,4 R$ 7,4 R$ 7,4 R$ 7,4 Olha aí galera, um moto alto aí. Olha aí galera, 125 aí. Arrumadinha. Olha só para a ideia. 4900 O moto alto aí, 300. E logo 2. E aí E aí E aí E aí 4500 E aí E aí E aí Essa outra aqui. E aí 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 R$ 2.900,00, mais outro R$ 150,00 aqui, R$ 2.700,00, essa outra aqui, R$ 2.300,00, olha ela, arrumada, e outro R$ 125,00 aqui, aqui o painel, na parteira aí, R$ 2.300,00, uma outra aqui, R$ 150,00, R$ 2.200,00, outra R$ 125,00 aqui, e o sucata aqui, galera, o sucata aí vai ter uma sucata boa, R$ 1.700,00, R$ 150,00 aqui, R$ 2.700,00, R$ 125,00 aqui, R$ 2.200,00, galera, galera, agora é umas bis aí, vou mostrar pra vocês, bis e umas pop, olha essa bis aí, sucata, galera, olha aí, arrumada, só falta um banco aí nela, R$ 3.200,00, olha essa outra aqui, olha essa outra bis aí, bis arrumada, R$ 2.400,00, olha essa pop aqui agora, já foi vendida, galera, já tiraram o papel aqui, desse e dessa outra, eu vou mostrar essa outra aqui, que não foi vendida, essa outra aqui, aquelas outras duas ali, já foi vendida já, essa daqui não foi não, tem um papel aqui, R$ 2.300,00 e outra aqui, galera, olha essa pop aqui também, R$ 1.500,00, aí galera, tem um inscrito aqui no canal, ele tava pedindo R$ 99,00, aí ó, R$ 99,00 e R$ 125,00, R$ 125,00 eu já gravei, mas, olha só essa R$ 99,00, me desculpa aí, que eu não sei o número do inscrito aí, mas, olha aí, essa R$ 99,00, olha aí, R$ 99,00, valor dela, R$ 900,00, tem outra ali, aí, outra R$ 99,00, e aí, essa outra R$ 99,00, R$ 1.200,00, olha a outra aí, outra R$ 99,00, aqui, vou mostrar o valor dela pra você ver, olha aí, ó, R$ 1.000,00, tem uma vermelha aqui, ó, essa vermelhinha aqui, ó, R$ 99,00 aqui, tá mais arrumadinha essa não, olha aí, o valor dela, R$ 1.200,00, tem outra aqui, ó, eu tô R$ 99,00, olha aí, essa é R$ 1.500,00, tá vendo aí, como inscrito aí que pediu, olha aí, R$ 99,00, olha aí, R$ 99,00, R$ 99,00, R$ 1.400,00, olha aí, mais duas aqui, R$ 2.99,00, mostra aí pro inscrito aí, peraí, vou mostrar o valor pra vocês verem, vou mostrar o valor dessas, R$ 1.400,00 essa, e R$ 1.400,00, aparelhinha aí, ó, é isso daí, valeu! aí galera, olha, essa área aqui é tudo cinquentinha, essa que vocês estão vendo aí, tudo cinquentinha, tem várias, tem muitas, não vai dar pra mostrar tudo ainda, mas vou mostrar alguma pra vocês verem, umas cinquentinhas mais melhores, acompanha o vídeo aí galera, beleza? aí, vamos ver só logo por essa, cinquentinha, tem várias, é isso, é isso, tá tão apagado que não dá pra nem ver o nome, o que é isso? tudo bem apagado mesmo, olha, essa daqui, o valor tá aqui, quinhentos reais, tem muito quinhentos também é isso quinhentos também galera Quatrocento é essa essa outra aqui 500 conto também essa outra aqui 600 é essa outra aqui galera olha essa 600 conto essa seiscentos, cinquentinho aí essa outra aqui quinhentos, tá de quinhentos essa daqui quinhentos essa é seiscentos essa outra aí, quinhentos conto também quinhentos essa outra vermelha aqui tudo cinquentinha galera, tem muita cinquentinha aqui quinhentos conto tudo cinquentinha aí, tem muita cinquentinha quinhentos conto, tá vendo aí é isso galera, as cinquentinhas aqui varia de preço quinhentos, seiscentos, quatrocentos setecentos olha essa daí quinhentos olha essa outra quinhentos tem pra todos os gostos seiscentos olha galera, essa daí cinquentinha aí a gente tá vendo o valor já né, seiscentos reais tem hora cinquentinha galera, olha olha essa daqui seiscentos 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 olha aí galera, olha essa outra aqui tem pra todos os gostos galera eu vim aqui pra ver se você sabe apanhar vai lá olha seiscentos olha essa outra aqui galera olha quinhentos 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 qu aí varia de preço 500 600 para vocês verem aí é de jeito aí é essa é 600 tem essa e essa dali pitadinha aí roda assim tá vendo aí varia de preço é de 600 ela 500 600 tem várias aí é tudo cinquentinha aí galera ó e tem muitas opções aí de cinquentinha aí se eu for mostrar todas elas de uma em uma o vídeo fica grande mas tem muitos é isso aí galera é 150 aqui e 2 e 200 e ela outra aqui de sucata 1.800 tem umas cinquentinha aqui também e e 100 Olha as motos, como é que é isso daqui? Meu ponto. Vamos ali voltando, tem uma moto ali que eu vou mostrar pra vocês. Olha essa moto. Olha só essa moto, olha aí. Olha o valor, R$3.000. Olha aí galera, R$125.000. Arrumada essa R$125 aqui, olha o banco dela que tá meio aí. R$2.200. Olha a outra aqui, olha. R$2.200. Vou tomar uma moto alta aqui galera, olha. Tem uma twist ali, eu vou mostrar pra vocês também. Essa, R$1.700. Essa twist aqui. A twist tem uma brose ali, eu vou mostrar pra vocês. A twist amarela. R$1.800. Tem essa brose aí. Vou fazer aqui essa brose. R$2.000. R$2.000. Isso aí. Pera aí, mais outras motos aí, sucato. Vou mostrar pra vocês essa piteleira aí. R$2.300. R$2.000. R$2.000. Essa já foi vendida já. R$1.500 aqui. R$2.300. R$2.300. Tem outra biz aqui, olha. R$1.500. Pra vocês verem. R$1.200. R$1.500. R$1.500 aqui no sucata. R$1.500. R$2.300. R$1.500. Olha aí, R$1.500 aqui. Foi vendida já, galera. Tiraram o papel aqui e foi vendida. Olha aí, galera. Olha. Essa moto alta aí. R$1.500. Olha essa outra aí, olha. Pra fazer trilha na lama. Não é pareia não. Olha. R$1.500, galera. R$2.000. R$1.000. 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 Aqui, galera. Eu tô mostrando alto aqui. R$1.000. 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 Essa outra aqui. Essa aqui é uma... uma bróis. Esse é um bróis aqui. R$2.000. Olha a outra aqui galera Outra bróis aqui 2.400 Olha aí galera Outra bróis aí E tem uma de trilha ali Fazer trilha aí Moto alta Olha 1.900 E tem essa daqui 1.300 O pato está cheio de gente aí Olha aí 1.900